Olha, assalto em mercado em Biguassu. Quem mostra pra nós é o repórter Fábio Norcete, botando o ar. A ação dos bandidos começou no estacionamento do supermercado. Os ladrões abordaram o motorista de um veículo palio-prata que estava parado em uma das vagas. Fizeram ele descer do carro e o levaram em direção à entrada do supermercado enquanto um dos bandidos ficou com o carro da vítima aguardando o momento da fuga. Um dos ladrões entra no mercado fazendo a vítima de refém enquanto o outro aborda o segurança do estabelecimento. O bandido pede que o vigilante entregue o revólver calibre .38 enquanto os outros clientes e funcionários levantam as mãos para evitar qualquer tipo de ação brusca dos bandidos. O ladrão, que está com duas armas, começa a fazer a limpa nos caixas recolhendo todo o dinheiro que é colocado em uma sacola plástica e, na sequência, eles deixam o local em direção ao veículo que foi roubado de uma das vítimas. O assalto aconteceu neste supermercado que fica localizado no bairro Bom Viver aqui no município de Biguassu, na Grande Florianópolis. Depois de saírem com o refém de dentro da loja, eles foram até o carro da vítima, liberaram o rapaz e fugiram com o carro em direção à BR-101. Rapidamente, as viaturas da Polícia Militar se deslocaram aqui no local, fizeram buscas na região e, horas depois, acabaram encontrando abandonado o veículo Palio Prata da vítima que estava também aqui no bairro Bom Viver. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui do município de Biguassu que continua analisando as imagens de monitoramento que foram feitas pelas câmeras de segurança aqui do supermercado e, segundo os agentes da Polícia Civil, já foi possível identificar os três autores e agora é questão de tempo para que eles possam ser presos.